Estamos chegando com mais um vídeo para falar sobre tênis. Eu sou o Levi e hoje nós vamos falar sobre o paredão, aquele que deveria ser o seu melhor amigo. Você sabe como utilizar ele a seu favor? No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas de alguns exercícios que você pode fazer utilizando ele. Você pode utilizar o paredão para fazer aquele aquecimento ou para consolidar aqueles movimentos que você está aprendendo na sua aula. O legal do paredão é que ele nunca erra, então você vai fazer muitas repetições. Quanto maior o número de repetições, mais você melhora o seu golpe, a sua técnica. E o ideal, quando você vai para o paredão, é você utilizar uma bola mais lenta. Eu estou utilizando aqui uma bola 50% mais lenta, uma bola soft, porque ela volta com uma menor velocidade. Quando você bate a bola na parede, se você usa uma bola oficial, ela volta muito rápido. Então você não tem tempo de reagir. Com uma bola mais lenta, você tem o tempo de reagir melhor. Se você não conhece essas bolas mais lentas, nós temos um vídeo aqui, onde nós explicamos todos os tipos de bola e as velocidades que elas têm. Um dos exercícios que você pode fazer para iniciar é o batendo só de direita. Você vai tentar bater a bola só de direita no paredão, fazendo um recorde máximo de troca de bola. E aí você pode fazer só de esquerda, fazendo a mesma coisa, tentando bater o maior número de esquerda sem errar. Você pode fazer uma variação, que aí você já trabalha um pouco mais da movimentação de pernas. Batendo uma direita e uma esquerda. Uma direita e uma esquerda. Você pode também fazer as variações de efeitos. Então você pode trabalhar uma bola com spin, uma bola com slice. Isso você pode fazer só na direita, depois só na esquerda. Uma bola com spin, uma bola com slice. Aí você pode fazer variando. Pode ser um spin e um slice. Você pode também simular as batidas. A batida paralela e a batida cruzada de direita. Depois você pode simular a batida paralela de esquerda e cruzada de esquerda. Aí aproximando um pouco mais do paredão, você pode fazer os voleios. Só voleio de direita, deixando essa raquete alta e fazendo o voleio de direita. Depois só voleio de esquerda. Depois você pode fazer variações de voleios. Então voleio de direita, voleio de esquerda, voleio de direita e voleio de esquerda. E para finalizar, você pode fazer também o treininho de smash. Você pode bater essa bola para baixo, ela vai subir, você dá o smash, bate para baixo de novo. O que você pode fazer também é uma bola de aproximação. Então você solta a bola, aproxima da parede e faz o voleio. Aproxima da parede e faz o voleio. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Agora conta para mim aqui, deixa nos comentários se você já utiliza o paredão ou se você faz algum outro tipo de exercício. Comenta aqui para a gente. Está chegando nesse vídeo agora? Aproveita para fazer a inscrição, ativar o sininho e não perder nenhuma notificação. Se você gostou dessas dicas, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Obrigado e até a próxima!